Entraram em contato conosco, senhor. Conecte eles aqui. Olá? Tem alguém aí? Eles acharam a gente. Falaram que precisamos ser curados, mas a gente sabe o que isso significa. Por favor, alguém... O que é isso? Alguém achou um rádio? Não se preocupa, criança. Em breve vocês serão curados. Jarvis, consegue obter a localização? Prontamente, senhor. Rastrei a ligação até um apartamento na zona de evacuação. Não entendi. Por que eles se estão evacuando? Por causa da gente. Os inumanos. A gente é uma doença, né? O pessoal da Iene acha que eles são perigosos. Só ficou pior nos últimos anos. Ali estão eles. Alerta de um barbão. Clódigo vermelho. Aguentem firme. Vamos tirar vocês daí. Essas células de energia controlam o mecanismo da trava. Ataque do coração! Ataque do coração! Um... fãs. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deus é o céu. Vamos lá. 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 Corra agora. Vamos lá. Eu não sei quantos desses caras tem por aí. Encontrei outra cela de contenção. Como deixamos isso acontecer? A gente pode acabar com isso agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Beleza.